As perturbações de humor constituem uma realidade alargada e crescente na nossa sociedade. A aquisição de fármacos ansiolíticos, antidepressivos e outros têm vindo a crescer e saúde mental tem sido um tema fortemente falado. Mood Support é um suplemento que contém gaba e valeriana para a língua dos dados em ciências. L-tianina, que mostra aos dias sobre a produção de serotonina e dopamina, tão importantes para a nossa sensação de bem-estar e felicidade. E plantas como o Ipericão, que quando usado responsavelmente, tem resultados identicos aos fármacos antidepressivos, pois parece-se atuar também na inibição da recaptação de serotonina e não apresenta tantos efeitos colaterais. No síndrome pré-menstrual, menopausa, depressão, ansiedade, esta pode ser uma ferramenta útil para melhorar a disposição e o humor.